Aqueles garotos estudam bastante. Eles serão aprovados com louvor. Você está vendo que isso aqui é um pronome adjetivo? Aqueles garotos estudam bastante. Aqueles, então, está fazendo referência a garoto. Bom, é qualquer garoto? Não. Aqueles garotos. O aquele é um pronome demonstrativo. Que nesse momento, Alisson, está qualificando os garotos. Não é qualquer garoto. São aqueles garotos. Aqueles garotos estudam bastante. Quer dizer que isso aqui é um pronome adjetivo. Eles serão aprovados com louvor. Ah, isso aqui é um pronome substantivo? É. Porque é um pronome pessoal. Pronome pessoal. Aqui, ó. Que substitui um substantivo. Ah, então ele está substituindo quem? Os garotos. Os garotos. Esse aqui é o grande segredo. Então, lá na hora da prova, Lucimar, se eles perguntarem assim, ó. Aqueles garotos estudam bastante. Eles serão aprovados com louvor. Aí, você tem que tomar cuidado porque o aqueles está detonando ali, tá? Está aparecendo claro. Ele está qualificando garotos. Então, é um pronome adjetivo. O eles está substituindo o substantivo. Por isso que a gente chama esse pronome pessoal do caso reto de pronome substantivo. Tá vendo? Tá vendo? Tchau.